Nesta terça, depois de A Favorita, vamos abrir aquele sorrisão com o Caceta e Planeta Urgente. Tem também a turma do Toma Lá, Dacá, aprontando todas. E logo depois, as histórias e o drama das famílias de pessoas desaparecidas no Brasil. Nas reportagens de Caco Barcelos e a equipe do Profissão Repórter.